O que é a câmera 7R2? Nós estamos aqui com o Johnny, ele é especialista em produto aqui na Sony E a gente vai bater um papo com ele agora sobre as nossas impressões Nessa uma semana que a gente ficou com a câmera Obrigado Johnny Nós estamos aqui na Sony, nós estamos com a 7R2 Passamos aí uma semana, uma semana e meia com o equipamento Fizemos vários testes com ela em baixa luz, em alta luz Foi muito legal a experiência Primeira coisa que você percebe com esse equipamento Na hora que você pega esse viewfinder, que é incrível Você pega, você coloca o olho, você parece estar dentro da cena Ele é fantástico Esse viewfinder foi aprimorado nessa linha de câmera Foi bem bacana, porque ele é um viewfinder que possui óticas aiz Na parte de vidro dele E é uma tela praticamente de um milhão de pontos Então você consegue ter uma definição até maior do que o próprio visor da câmera Outra coisa muito legal que, pelo menos eu tive de experiência com esse equipamento É a velocidade de foco Eu peguei esse equipamento, comecei a testar E aí você, a ponta foca, ela trava o foco Quando você dá zoom, você desacredita da nitidez que o equipamento te dá A qualidade de resolução que ele te fornece Todas essas coisas, isso eu realmente fiquei muito impressionado Essa foi uma das, talvez a melhor experiência com esse equipamento Da linha A7, como todo mundo sabe, são três modelos da linha A A7R, ela é a que tem a melhor qualidade de autofoco São 399 pontos de autofoco Ela trabalha com sistema híbrido, tanto de contraste como fase Então acaba oferecendo essa qualidade bem superior do que outras câmeras da linha A7 E uma coisa que nós estávamos conversando aqui com o Johnny um pouco antes Que ele colocou como ponto que eu achei primordial naquilo que ele falou Ele falou sobre muitas pessoas terem o preconceito da câmera ter 42 megapixels Que é assim, vamos começar por um ponto falando de uma vantagem que você tem já com o mirrorless Como você sabe, o mirrorless, você não tem aquela parte ótica, o visor ótico Você tem já uma tela processada, tanto no visor como na tela Então a imagem que você vê no visor e na tela é uma imagem pronta já Então na hora que você vê a imagem no visor, você já vai ver o real Então um ponto que você vai ter é o seguinte Imagina só você estar fotografando Quantas vezes você não fotografou, tirou a foto A hora que você viu, a configuração que você fez acabou ficando sub-exposta Ou super-exposta Que acabou, foi uma foto perdida, uma foto a mais Como você está vendo antes de bater a foto Então você vai diminuir o número de cliques que você faz Por quê? Você vai ser mais assertivo Só que ao mesmo tempo que você diminui o número de fotos Você também está dobrando Por quê? Se você pensar, você tem 42 megapixels Metade é 24 Depois você vai para 12 Que ainda você consegue uma impressão muito boa Muito boa Ou seja, um quarto da imagem gira uma imagem de qualidade Se você pensar nisso também, você pode pensar até em investimento de equipamento seu Por exemplo, você é obrigado às vezes a ter umas lentes mais longas ou alguma coisa Você pode deixar essa distância para o corte, para o zoom Porque o zoom nada mais é que você cortar uma imagem, diminuir o ângulo de visão E para complementar esse lance do 42 megapixels Eu, por exemplo, quando pego esse momento eu já pensei Meu Deus, eu vou ter um arquivo gigantesco Vou ter muita dificuldade em tratar esse arquivo depois Mas pelo contrário Por exemplo, no cartão de memória O processo da câmera de salvamento é diferente Ele é progressivo, ele salva muito rápido Quando você leva esse arquivo para o computador Ele salva muito rápido também Eu tive uma boa experiência com salvar esse arquivo Já os pontos que não foram tão legais assim Eu não senti a câmera tão convidativa para eu saber manuseá-la Ativar o botão aqui, o botão ali Configurar a câmera assim, assado, cozido Uma coisa interessante que você pode ter com essas câmeras Como eu falei, todo o menu dela é customizável Como você tem essa opção de configurar tudo nela No começo realmente pode ficar assim Mas o legal é que um pouquinho que você se dedica A testar um pouquinho antes Você começa, por exemplo Você pode deixar a sua câmera com um pouco mais a cara Do que você usava antes Por exemplo, você já está acostumado com a abertura atrás Então você pode colocar a abertura atrás Ou na frente Talvez no começo você pode ter um pouco de dificuldade Mas assim, eu garanto que Uma tentativa que você faz Um pouquinho que você pega Começa a entrar nos botões, customizar Você rapidamente vai se adaptar Esse foi, assim, pra mim O principal ônus, né? De ter usado esse equipamento Porque todo o restante foi bônus Foi muito boa a experiência, né? E nós vamos depois fazer outros vídeos pra vocês Mostrando um pouquinho mais desse menu dessa câmera Dar mais informação pra você Nós estamos agora falando com o Johnny Aprendendo muito pra poder passar um conteúdo De melhor qualidade pra vocês Johnny, muito obrigada pela sua participação aqui No nosso vídeo e ajudando as pessoas E nos ajudando também a entender melhor Como a Sony funciona E se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui Comenta Se tiver dúvidas, comenta aqui Se a gente não souber responder A gente vai ligar pro Johnny O Johnny vai ajudar a gente Compartilha esse vídeo Pra ajudar mais pessoas A entenderem melhor sobre esse equipamento E tirarem suas dúvidas Muito obrigada Um beijo Tchau 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 Tchau